Olá professora, geralmente a adaptação é um período muito conturbado, cheio de choro, cheio de preocupações, cansativo para a professora, mas eu te garanto que pode ser melhor. Eu sou Vivian Mazeu e nesse vídeo a gente vai falar sobre três ações para fazer uma adaptação mais tranquila e também respeitosa. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ative as notificações, toda semana tem vídeo novo e quando você ativa as notificações você sinaliza para o YouTube que você quer receber os meus vídeos. Então vamos lá, primeira ação, crie um protocolo. Como assim Vivian é um protocolo? Então, reúna-se com as demais professoras, com a gestão da sua escola e pense em um protocolo de adaptação. É claro que para diferentes idades da educação infantil pode mudar uma coisinha ou outra, mas de maneira geral, crie um protocolo assim, os pais podem entrar na escola? Ou não? Os pais vão poder entrar dentro da sala? Ou não? Até onde os pais vão levar as crianças? Onde eles vão buscar as crianças? O que vai ser diferente no período de adaptação? Vai entrar mais tarde? Vai sair mais cedo? Ou vai ser o horário normal? Todas as mudanças, todos os detalhes que acontecem nesse período de adaptação, é importante que você saiba que todas as auxiliares, as coordenadoras, as professoras, a diretora, enfim, todo mundo saiba exatamente como é para ser feito e que tenha um protocolo na escola. Isso fica mais fácil na hora de conversar com os pais, porque aí não fica aquela sensação de que cada professora está falando uma coisa diferente para os pais e os pais ficam perdidos. Isso ajuda também dentro da escola, porque se está todo mundo alinhado, se está todo mundo pensando igual, se está todo mundo preparado da mesma forma, cada um vai saber fazer exatamente o seu papel. Por exemplo, dentro da sala tem a professora e tem auxiliares. Quem vai fazer o quê? Criança está chorando, quem vai pegar no colo? Quem vai apresentar uma proposta? Enfim, quem vai fazer o quê? É importante essas definições antes que comecem as aulas, bem antes de iniciar o processo de adaptação. É bacana que você sente com os seus colegas ali de escola para discutir essas questões e para entrarem em um acordo do que é melhor para a sua escola. Cada escola tem as suas necessidades. Segunda ação, reunião com a família. É muito importante fazer uma reunião com a família antes do primeiro dia de aula. Eu sei que a maioria das escolas não faz. Mas eu sei que você vai tomar, logo de cara você vai tomar um não, porque as escolas acabam evitando esse tipo de reunião, acabam deixando para depois, depois que começaram as aulas, que a gente já teve o primeiro contato com as crianças. Eu sei como é na prática. Mas, dentro da minha experiência, quando eu fiz reunião com as famílias antes de iniciar o período letivo, nossa, foi muito mais tranquilo. Por quê? A família também não sabe o que fazer. A família também não sabe como agir com as crianças. O que falar, o que não falar. Como se comportar, principalmente nos primeiros dias. Sabe, a família não tem noção. Às vezes, chora perto da criança. Ai, meu Deus, eu morrer de saudade, filho. E deixa a criança mais insegura ainda. Então, quando a gente tem a oportunidade de fazer uma reunião com a família, a gente vai não só ensinar a família, mas também a gente vai facilitar a nossa vida e, principalmente, a vida das crianças. Porque elas vão ter pais mais preparados, automaticamente vão prepará-las para esse momento. E tudo vai fluir de uma maneira melhor. Ah, Vivian, então não vai acontecer choro nenhum? Vai. Mas vai acontecer muito menos e em menos tempo. Às vezes, tem criança que demora 15 dias para adaptar. Quando você tem esse olhar de protocolo, de conversar com a família, além do choro ser menor, ele é por menos dias. Porque as coisas vão acontecendo da maneira correta. Da maneira que respeite a criança. De uma maneira mais tranquila. Então, é importante conversar com as famílias. Ah, Vivian, mas você já sabe que as escolas não marcam? Por que você está falando isso? Seja você a pessoa, a professora, que vai transformar essa realidade. Que vai mudar a realidade. Se hoje, na sua escola, é impossível marcar uma reunião antes de começar as aulas, quem sabe se você falar esse ano, depois você fala ano que vem, e aí no ano que vem ou no outro você consegue, sabe? Ou pelo menos no próximo semestre, entende? Porque a gente também tem aquela readaptação, né? Depois de um período de férias. Os pequenininhos, muitas vezes, até no feriado prolongado. Mas então, quando a gente sabe da importância e começa a falar na escola, começa a questionar, começa a mostrar a necessidade, começa a pedir, começa a reivindicar, as chances de a gente conseguir isso são muito maiores. ao passo que se você falar, ah, não, na minha escola é impossível, isso ninguém vai aceitar, isso não vai ser feito. E aí, não vai ser feito nunca, porque você não vai estar olhando para isso, se esforçando para que isso aconteça. Então, converse com as suas colegas, né? Discuta com as suas colegas sobre isso, sobre a importância de fazer uma adaptação tranquila, de qualidade, ensinando os pais, orientando os pais. Inclusive, vou deixar até aqui, na descrição do vídeo, um link para um outro vídeo que eu tenho aqui no canal, que explica diretamente para os pais, o que eles têm que fazer, como eles devem agir. É bem bacana, você pode usar esse vídeo, não só para o seu aprendizado, mas também para orientar os pais, até para enviar o link para os pais, os seus alunos, enfim. Alguma coisa precisa ser feita, sabe? Ah, não dá para fazer uma reunião, pelo menos envia o link do vídeo antes, ou grave você um vídeo baseado, né? Dá uma modelada ali no meu e grave o seu vídeo e mande para os pais das crianças, né? Da sua sala, porque de alguma forma você vai estar colaborando aí para a preparação deles. E terceira ação, ao invés de ficar focando muito em atividade, ah, um plano de aula para adaptação, um projeto para adaptação, sabe? Pensando muito numa coisa estruturada, direcionada, esquece tudo isso. No período de adaptação, tenta trazer atividades que sejam mais vivências. Então, busque planejar os espaços e os materiais, e não necessariamente a proposta em si. dê espaço para a criança falar, se expressar, explorar, sabe, se comunicar de alguma forma, mostrar quem é ela, porque a gente vai precisar entrar no mundo dessa criança, né? Eu estou conhecendo essa criança pela primeira vez. Então, eu preciso entrar no mundo dessa criança, saber quem é essa criança, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela sabe, o que ela não sabe, para eu conseguir agir melhor com ela, para eu gerar essa conexão com ela. Então, quanto mais espaço eu der para essa criança se mostrar, para essa criança explorar, para essa criança falar, né? Ou se comunicar de alguma forma, melhor vai ser a minha comunicação, mais tranquila será a adaptação. E se você quer aprender mais sobre adaptação, vem aí o meu novo curso, adaptação descomplicada. Se inscreve, eu vou deixar o link aqui na descrição e faça uma adaptação tranquila, uma adaptação que atenda as necessidades da criança, sabe, respeitosa, uma verdadeira adaptação descomplicada. Se inscreve aqui e vem comigo. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.